Olá meninas! Bom, falando ainda sobre o Dio, eu falei pra vocês esse dia sobre o Dio de hormônio, né? Agora eu vou falar do Dio que não tem hormônio. Então a gente tem aí no mercado o Dio de cobre, que há muitos anos é usado. E a gente tem um lançamento que é o Dio de cobre com prata, que é uma novidade aí há pouco tempo. Bom, o Dio de hormônio, sem hormônio, né, que é o Dio de cobre ou de cobre com prata, ele vai ser usado para aquelas pacientes que não, que tem como indicação de usar algum tipo de hormônio ou que realmente não querem por alguma opção, tá? Como que ele funciona? Tem muita paciente, e isso é mito, que o Dio é abortivo. O Dio não é abortivo. O Dio, ele deixa o muco cervical hostil para o espermatozoide subir. Então o espermatozoide, ele não consegue chegar no óvulo, tá bom? Então não existe a fecundação. Lógico que nem o método é 100%, né? Então o Dio, a eficácia dele é igual ao do método contraceptivo oral. Então tem muita gente que engravida tomando pílula. E aí é muito mais comum engravidar tomando pílula do que usando o Dio de cobre, porque a pílula você tem a margem do esquecimento. O Dio de cobre não. Agora o que é importante? É estar sempre indo no médico, no ginecologista, fazendo um ultrassom para ver se esse Dio está no lugar certo, está certinho na cavidade, fazendo todo o acompanhamento na parte de infecção. Então não pode estar com nenhuma infecção genital, tem que ser tratada. Então isso é importante para quem é usuário de Dio, tá? De efeito colateral, as pacientes falam que geralmente o sangramento aumenta um pouquinho o padrão. Então aquele sangramento que às vezes eram 4, 5 dias vai ser 6, 7 e aumenta um pouquinho o fluxo. Então aquelas pacientes que já menstruam muito, que já tem muita cólica, às vezes não vai ser um método de escolha para essas pacientes. Esse Dio de cobre com prata, ele veio com essa promessa de diminuir ou de não influenciar nesse aumento da cólica, nesse aumento do sangramento, tá? A gente tem colocado, tem visto boa resposta. Então cada caso vai ser avaliado pelo seu médico e ver se realmente você não tem contraindicação de usar e se vai ser o melhor método para você. Porque não adianta falar, eu quero colocar porque eu não quero, né, ter hormônio, mas eu vou ter muita cólica e o meu sangramento vai ser muito bagunçado e isso vai prejudicar a minha vida, a minha qualidade de vida. Então vamos com calma, com moderação, de cobre bacana, de cobre com prata. Tem muitas pacientes que ficam super bem com ele, mas tem pacientes também que não se adaptam. Então o médico na anamnese, ele vai conseguir ver e tentar tirar se vocês podem ou não usar esse tipo, tá bom? A inserção dele é feita no consultório também, com anestesia local, com a paciente menstruada. Ela tem que ter um teste de gravidez negativo, né, comprovando que ela não está gestante para poder colocar e o risco do procedimento é a perfuração terína, esse de sair da cavidade que a gente precisa tirar, mas basicamente esse ou o paciente não se adaptar, né, então ela tem muito fluxo ou cólica e a gente acabar tendo que tirar. A maioria das vezes a gente consegue resolver só com medicação, com antiformatório, remédio para cólica, mas algumas pacientes acabam não se adaptando, mas o que a gente tem visto é que as pacientes gostam, gostam muito. Então se você não tem cólica, não tem um sangramento irregular, né, não precisa do hormônio, acaba sendo uma opção aí a longo prazo para quem não quer ter filho, tá bom? Tchau, tchau!